Olá, uma boa tarde para si. Jean Vanier faleceu no passado dia 7. O fundador das comunidades A Arca e do movimento Fé e Luz viveu a sua vida na procura da valorização das pessoas mais frágeis, em especial das pessoas com deficiência. Uma história com mais de 50 anos que vamos procurar contar com a ajuda dos nossos convidados desta tarde. Tereza Garcia, do movimento Fé e Luz. Também o padre António Martins, assistente espiritual do serviço pastoral a pessoas com deficiência. E ainda Isabel Val, responsável por este mesmo serviço da Igreja Católica em Portugal. Obrigada aos três pela vossa presença nesta tarde. Isabel, começava por si. Convidava a recuar ao ano de 2012. Em que circunstância é que ocorre o encontro com Jean Vanier? Alice desafiou-me e resolvemos as duas inscrever-nos num retiro. Alice Cabral, ligada ao movimento Fé e Luz. E fomos a Trolly, a La Ferme, a um retiro com meditações orientadas pelo Jean Vanier, uma semana. Trolly fica a cerca de cento e alguns quilómetros de Paris, um ambiente muito simpático. E as meditações do Jean eram sobre o Evangelho de São João. Concretamente sobre? Sobre várias passagens. Neste livro ele vem mais tarde a fazer um resumo e também escreve as meditações um pouco como foram feitas. Jesus vulnerável. Jesus vulnerável. Ele sente-se na fragilidade das pessoas, fazendo um paralelismo também com a vivência e a ação de Jesus Cristo. Sim, Jean tem uma maneira muito interessante de falar da fragilidade. Ele, como que em cada mão, tem o Evangelho e Jesus como ele é e na sua humildade e na sua fragilidade. E as pessoas que o Jean vai encontrando ao longo da vida, com grandes dificuldades, com deficiência intelectual, pessoas que numa fragilidade e numa falta de visibilidade, ele conta as histórias. E conta as histórias do encontro com cada uma dessas pessoas e como ele se foi transformando, deixando tocar pelas pessoas com deficiência. Pelos mais improváveis, por aqueles em que ninguém confia. A história dele começou na ligação às pessoas com deficiência, cerca de 1964, quando ele vai viver com três homens, um deles com uma deficiência profundíssima, outros com uma deficiência não tão profunda e vivem como numa família, uma pequena casa. E daí nasce esta intuição do Jean que as pessoas com deficiência deviam ser acompanhadas no dia a dia, na relação da proximidade, no encontro, na confiança e que isso nos leva a descobrir a todos quem somos, sem medo das nossas próprias fragilidades e em sinal contrário, a encontrar como cada pessoa é muito mais do que a sua deficiência. É uma pessoa acima de tudo, tem dons para nos dar, tem algo de bom. Então, às vezes, só um sorriso, às vezes só uma paz, uma tranquilidade. É a relação que ele procura colocar na ênfase, na relação com as pessoas com deficiência? Sim, mas não de uma forma ingénua. Ele também sabe que as pessoas com deficiência e as famílias passam por situações muito difíceis, de rejeição, de agressão, de denigação, e que elas próprias também têm de ser curadas. E acompanhadas. E as pessoas vêm de serem olhadas no melhor delas próprias. Padre António, perguntava-lhe também como é que acontece este primeiro encontro com Jean Vanier na sua vida. Obrigado, Alicia. O primeiro encontro com Jean Vanier acontece no verão de 2013. Integrado neste Serviço Nacional de Pastoral às Pessoas com Deficiência, também tínhamos e temos a necessidade e o desejo de cruzar a nossa experiência com outras experiências internacionais, aprender mutuamente e procurar o que é que se faz aí na Europa, no área da teologia sobre a deficiência. Havia, na altura, e há quatro em quatro anos, uma jornada de teologia organizadas pela Universidade Católica de Lio. Pronto. Decidimos. Comvisámonos, inscrevemos-nos, fomos com fascínio, com atração também, que uma etapa, aliás, o encerramento dessas jornadas, não seria na Universidade Católica de Lio, mas um pouco ao lado, mais ou menos na mesma área geográfica, Rosalie com Jean Vanier. Jean Vanier foi, por assim dizer, o movimento de encerramento dessas jornadas e pronto, um comentário à parte, foi o melhor momento, porque Jean sabia o que dizia com a densidade espiritual e a consistência da experiência. Impressionou-o também para a sua forma de ser sacerdote e, concretamente, também para este trabalho como assistente nacional. Impressionou. Eu já lhe respondo. E depois fiquei uma semana lá, em Trolli, arrasando naquele oratório bonito da Quinta, visitando os diferentes lugares e as diferentes comunidades, juntamente com os diferentes trabalhos. O modo como a Ar-Large se organiza numa associação de comunidades de doze pessoas, essas doze pessoas, ou essa comunidade de doze pessoas, têm, digamos, oito pessoas com deficiência, mais ou menos, quatro voluntários que ajudam a integrar e a gerir a dinâmica comunitária, portanto, comunidades com mais dificuldade de integração, com menos dificuldade, portanto, porque há graus diferentes de deficiência. As comunidades em Trolli não são todas iguais, portanto, há comunidades, digamos, em que é fácil a integração, outras em que é tremendamente difícil, portanto, porque o grau de deficiência é profundo. E, nesta semana que passei em Trolli, entre muitas coisas, houve um encontro com Jean, portanto, uma entrevista, em francês, um rendez-vous. E pronto. E o que é que guarda desse encontro? Eu guardo desse encontro dois gestos. Melhor, uma palavra, uma profecia e um gesto. A profecia, e pronto, quase que vou ser despoderado, digamos, Jean olhou para mim e disse, tens um olhar tranquilo e sábio. Fiquei um pouco enrascado, mas ao mesmo tempo agradecido e envergonhado. E depois, pronto, de uma forma muito surpreendente, pegou na minha mão, colocou na cabeça dele e disse, abençoa. Pronto. O que é que significou para si esse gesto? Nem sei dizer bem o que é que significou, porque a gente o faz, e o faz de uma forma crente, mas também de uma forma imediata, sem muito pensar. Mas significa, agora pensando um pouco, primeiro que todos nós somos portadores de bênçãos para os outros. E, portanto, o nosso gesto de abençoar alguém é um gesto de bem-querer e de benevolência que pode e deve ser feito por qualquer pessoa, por qualquer pessoa, na sua circunstância. E todos precisamos disso. E se me permite acrescentar mais um apontamento de reportagem, é o terceiro, que não estava previsto na série. Era necessário celebrar a minha Eucaristia numa comunidade ali perto de Roli, e o Jean pediu-me se eu podia ir celebrar a Eucaristia. Ele próprio pegou no carro e me levou até lá. Foi conduzido pelo Jean com muita prudência nos seus 84, 85 anos. Muito bem. Ele faleceu com 90. Há alguns anos atrás, a Teresa Garcia também pôde contactar-te com Jean Vanier, neste caso em Fátima. Sim. Eu fiz, portanto, a minha vida no Fé e Luz começou aos 15 anos, depois do meu percurso catequético. E tive a oportunidade de estar com o Jean Vanier no Retiro em Fátima, em 2005, onde houve um momento que me marcou mais. Hoje, quando penso nesse momento, parece que estou a vê-lo. Que foi o Lava Pés. A maneira, a simplicidade e a ternura com que Jean Vanier levava os pés aos amigos especiais e depois os amigos especiais a ele. Portanto, isso marcou-me imenso porque tenho aprendido ao longo da minha vida e na experiência, tanto profissional como pessoal, com pessoas com deficiência, que a vida tem que ser vivida com simplicidade, com doação, com entrega ao outro, com piedade. Uma piedade não de pena, mas de estender a mão e ouvir, conversar como Jean Vanier fazia com os seus amigos da Arca e também com o Fé e Luz. O ouvir, o ajudar, portanto, tem-me ajudado imenso na minha vida, profissional e pessoal, também com filhos. Também tenho três filhos pequenos que, de vez em quando, mas pensar nesta simplicidade, nesta entrega, porque não é fácil trabalhar com pessoas com deficiência profundas, como Jean Vanier vivia. e é preciso muita ternura, muita simplicidade, muita entrega, muito... O ouvir, o ouvir é importantíssimo e eu vejo isso na minha vida profissional. Mas também no Movimento Fé e Luz, no fundo, essa experiência de ser comunidade que o Movimento Fé e Luz proporciona, concretamente na Paróquia do Estoril, onde a Teresa Garcia participa, é muito essa experiência de viver com, não fazer por, mas viver com. Sim, e claro que na comunidade sentimos mesmo ali uma familiaridade muito grande com os amigos especiais, porque temos amigos especiais que basta um abraço, um sorriso, um telefonema, como temos o nosso João, que nos telefona, nem que seja para dizer olá, só, simplesmente. Já nos alegra o dia, não é? E também nos faz ver, e muitas vezes eu sinto, nos amigos especiais da minha comunidade, que é Jesus que está ali à minha frente, a dar-me sinais, e a dar-me conselhos, e sinto isso muitas vezes. Posso falar aqui de uma experiência que tive em que sentir que foi mesmo Jesus a falar através de um amigo especial. Eu fui despedida e desabafei, que na minha comunidade fé e luz, e um amigo especial, o Miguel, depois nos abraçou e disse-me, nós estamos contigo porque tu mereces tudo. Aquilo passou, e passado uns meses eu fui trabalhar para a Cercica, também com pessoas com deficiência. E eu pensei, não, foi Jesus a falar comigo. O Miguel era Jesus ali. Portanto, eles são mesmo a presença de Jesus na Terra e na Igreja. Isabel, de que forma é que esta visão de Jean Vanier para uma Igreja inclusiva, uma Igreja comunidade, uma Igreja relação, de que forma é que isso toca e conduz o serviço pastoral a pessoas com deficiência cá em Portugal? Deus queira que assim for. Penso que, para nós, a espiritualidade e a experiência de vida de Jean Vanier é um caminho profético. É um caminho profético. Pela sua forma simples de nos ensinar como nos devemos aproximar e entrar em relação com as pessoas com deficiência. Mas, como eu dizia, não há ingenuidade. Ele sabe que as pessoas com deficiência precisam de técnicos competentes, precisam de que os cuidados que se façam sejam com rigor, com conhecimento, com equipas multidisciplinares. Não gostava que ficasse a ideia de que só amor e sorriso funciona. Mas Jean vai para além daquilo que é a inserção na comunidade, o que é a inclusão. Ele pretende um mundo em que a relação e a proximidade se faça no encontro de olhos nos olhos, coração a coração. Ele tem um sonho que nós também partilhamos porque sonhar é fácil, mas para nós temos a exigência de que nos pedem a operacionalidade. Jean costuma dizer mudar o mundo um coração de cada vez. e esta exigência leva-nos a que cada pessoa que encontramos ela é importante e ajuda-nos a mudar o nosso coração e nós também podemos ajudar a mudar o coração. Para as comunidades cristãs seria tão bom que fossem capazes de descobrir e acolher as pessoas com deficiência. Porquê? Porque eles são uns descontraídos e uns simples. Onde houver uma complicação as pessoas com deficiência e as suas famílias são os capitães do resolver as situações mais difíceis. E isto acontece, Padre António? Isto acontece. Acontece se estivermos atentos às pessoas, às famílias, às possibilidades, também aos limites porque a pessoa com deficiência tem uma história de vida que é uma história de vida de exclusão e muitas circunstâncias familiares também são de exclusão. Há feridas por curar quer dentro das próprias famílias quer em contexto eclesial quer em contexto social. Portanto, as pessoas apresentam-se com um certo silêncio e com um certo pudor. uma carta reserva. E as comunidades paroquiais estão preparadas para este acolhimento? E também os sacerdotes, pergunto-lhe, Padre António é páraco, as comunidades paroquiais... Eu fui aprendendo com muitas resistências interiores porque a primeira reação é a do medo, nós não sabemos, não sabemos, não temos linguagem, não temos gestos, não temos equipamento e depois vamos relacionando à Jean Vanier, que é o que eu quero dizer com isto. O caminho é mesmo da inclusão. Com a pobreza dos gestos, com a possibilidade do encontro, com a descoberta progressiva da simplicidade das relações e as coisas acontecem e depois multiplicam-se. Acredito que esta seja a experiência que a Teresa Garcia tem na comunidade da paróquia do Estudil concretizada pelo Movimento Fé e Luz. Sim. Esta... É na paróquia que, no fundo, concretizam a festa, o encontro, também a dinâmica eclesial que é extensível a todos. Sim, portanto, nós nos encontros temos os quatro tempos, podemos com a missa, depois temos o almoço partilhado, a oração e a festa. E é aqui que se vê mesmo a alegria e a simplicidade dos amigos especiais. sem medos, sem vergonhas, sem qualquer complicação de medos. E isso também nos ensina muito, ensina-nos muito a sermos simples, porque eu acho que nós somos um bocadinho complicados e os amigos especiais ensinam-nos muito a ser simples. É pela prática de facto que se percebe que todos fazem pátria e todos têm um lugar na comunidade eclesial. Sim, exatamente. Todas as pessoas têm o direito a estar, a fazer parte de uma paróquia a participar na missa e a serem vistos pela sociedade porque são seres humanos com direito à vida, com direitos e deveres. Portanto, e nas comunidades feia-luz é isso o nosso objetivo. É isso que acontece. O movimento feia-luz já está implementado em Portugal há alguns anos. A Arca ainda não. Pergunto-lhe, Isabel, era esse um desejo de Jean Vanier de trazer a Arca para Portugal ou perceber outros caminhos pastorais para as pessoas com deficiência? Não sei qual a relação do Jean e a Arca. Houve aqui, ao longo dos anos, tem havido algumas tentativas. Até agora, que eu saiba, ainda nenhuma andou para a frente. mas o Jean, em termos de comunidades, a partir da deficiência, ele abriu-se a todos os tipos de exclusão. Portanto, nós, quando estivemos em Paris em 2017, num encontro promovido pela Arca La Fragilité en Terre dite, estavam não só as pessoas com deficiência, como os sem-abrigo, os toxicodependentes, os diversos... Diversas fragilidades. ...de exclusão social, que estavam a procurar um caminho, também, de fazer esta partilha em comunidade com as pessoas daquele grupo excluído, com voluntários e algum residente que acompanhassem pequeninas comunidades de vida inclusivas. E houve partilha muito, muito, muito interessante. Posso dizer só mais uma coisa? Brevemente. Aprendi com as comunidades Fé e Luz e também com o Jean que a comunidade é o lugar do perdão e da festa. Festas malucas. Podermos festejar tudo. A alegria da festa, a alegria do encontro é uma coisa que as pessoas com deficiência podem trazer à igreja. E Deus queira que isso aconteça. Padre António, este desafio, desta experiência crente que Jean Vani traz e que de alguma forma queremos apresentar também aqui para a igreja em Portugal. O que é que é importante reter deste legado de Jean Vani que seja importante para a prática cristã nas nossas comunidades e individualmente também? É, pronto. Falo de um modo muito pessoal e convicto e outras leituras poderão acontecer. para mim Jean Vani foi dos grandes profetas do século XX com quem tive a alegria que todos tivemos de encontrar e tocar e cruzarmos olhares e experiências. Uma professora evangélica de proclamação do que se já é a dignidade de cada pessoa. Jean Vani gostava de dizer com toda a convicção que cada pessoa é uma história sagrada. Cada pessoa é uma história de amor. E quando nos aproximamos uns dos outros a partir das nossas vulnerabilidades entramos na dinâmica mais profunda da comunhão que é da complementariedade. eu posso acolher o outro porque o outro me completa e eu posso me também reconciliar comigo na minha própria vulnerabilidade aceitando a vulnerabilidade dos outros. Se as comunidades perceberem essa dinâmica abrem-se a todas as fragilidades. Abrem-se a todas as fragilidades. Sublinho o que a Isabel acabou de dizer esta experiência de inclusão a partir de comunidades de pessoas com deficiência que em território francês se tornou numa proposta social e até com perspectiva política no bom sentido a comunhão ou a compaixão na vulnerabilidade na fragilidade é um lugar de cidadania partilhada. E é isso que importa propor e é isso que quisemos propor neste programa o tempo voa muito obrigada pela vossa presença e de alguma forma por connosco quererem assinalar o legado de Jean Vanier muito obrigada a todos vamos mais logo pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1 quando forem 22 horas e 45 minutos obrigada por ter estado desse lado desejamos-lhe uma ótima tarde até amanhã se Deus quiser e Legenda Adriana Zanotto